Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre dois perfumes que eu prometi que voltaria aqui pra falar um pouco mais sobre eles. Eu recebi esses dois perfumes da marca Giverny e eles estão abertos porque eu já tô usando, tá gente? Pra quem não viu, eu fiz vídeo abrindo perfume, primeiras impressões, do jeito que vocês gostam. Mas eu já tô usando há um tempinho, por isso que eles estão abertos. Esses perfumes da marca Giverny são os perfumes da Patrícia Poeta, ó. Tiveram alguns seguidores que perguntaram, Patrícia Poeta, aquela da televisão, da Globo, ela mesmo. Nem sei se ela tá na Globo ainda, gente, mas os perfumes dela mesmo. Esse aqui é o Nuit Intense, né? A gente acredita que seja pra ser usado à noite. E esse aqui é o Belly Fleur, que parece muito que é um pro dia e um pra noite, e realmente é. Depois eu me informei um pouquinho sobre os perfumes, e realmente é. Gente, eu achei eles bem fortes. Tipo, na minha opinião, três borrifadinhas, suficiente pra você deixar rastro. O que é deixar rastro? É você passar, né, e aquele perfume ficar no ambiente, projetar. Ele tem longa projeção. Gente, ele é muito gostoso. Muita gente falou, Luma, os perfumes da Giverny, todos eles são inspirados. Eu fiquei assim na dúvida, será que é inspirado? Será que não é? Né? Porém, eles são muito gostosos. E sem dúvida nenhuma, esse aqui lembra demais. O Linterdi. Não sei se vocês conhecem, mas esse perfume me faz fazer sucesso onde quer que eu vá. Ele é muito sensual. Ele é um floral. Geralmente, quando a gente fala, ah, o perfume é floral. Ah, ele é comum. Então, gente, não tem nada de comum. Ele é um floral muito envolvente, muito sedutor. Por isso que mesmo que eu ache que foi feito para o dia, dá pra usar à noite e causar tranquilamente. Dá pra usar na balada e causar tranquilamente. Ele fixou mais de 12 horas na minha pele, projetando. Gente, por que que eu tô explicando isso? Porque fixar, às vezes o perfume fixa 24 horas, mas ninguém sente. Mas tá aqui, fixo na minha pele. Se você fizer assim, você sente. Isso pra mim não basta muito. A pessoa teria que me abraçar pra sentir. Eu gosto de perfume que fixa, projeta e deixa rastro. Todo mundo já me conhece por essa frase, né? E eu gosto de perfumes assim. E esse aqui entra nessa frase. Fixa, projeta e deixa rastro. Tem longa duração. E assim, eu fiquei até pensando, né? Se eu desse mais borrifados, ele é capaz desse perfume só sair lavando. Porque eu não dei tantos borrifados. Vocês sabem que eu tô com um bebê pequeno em casa, né? Então a gente toma um pouquinho mais de cuidado. Eu dei quatro borrifadinhas dele e ele fixou, gente, até eu tomar banho pra eu tirar. Ele é muito gostoso. Eu sinto um adocicado nele muito viciante. E eu acho que assim, quem comprar vai ficar feliz não somente com a fragrância, mas também com o desempenho na pele. Porque o desempenho é surreal. E esses perfumes são super baratinhos. Ele é bem pesado, gente. É frasco mesmo de mulher rica, sabe? Sabe aqueles frascos lindos que ficam na penteadeira? Não lembra? Dá até vontade de colocar também, né? Pena que eu não tenho uma penteadeira. Mas enfim. Essa é a apresentação do perfume, ó. A caixa é toda bonitinha também. Eu amo esses detalhezinhos aqui, ó. Em rosê. E vem nesse frasco lindo. Esse daqui, eu fiquei com um pouquinho de medo de usar. Tudo que fala que é pra noite, eu penso, caraca, vai ser uma bomba e vai me incomodar. É uma bomba? É uma bomba. Eu considero uma bomba. Ó, vem nessa caixinha aqui. Porém, não me incomodou. Gente, o cheiro desse perfume me traz uma sensação até de aconchego, sabe? Ele tem uma coisa sedutora que eu sinto. Eu não consigo identificar em qual ele é inspirado. Ai, ele é muito bom. Nossa, gente. Tem uma fruta aqui. Surreal. Que cheiro, gente. Nossa, olha. Tinha que dar pra vocês sentirem. Tinha que dar pra vocês sentirem. Sério. Embassei a câmera. Pera aí. Voltei. É, gente. Esse perfume, ele tem um cheiro. Viciante. Não existe outra palavra, sabe? Ele é viciante. Eu tenho um perfume na minha coleção. Eu não tô dizendo que ele é inspirado nele, não. Porque não parece a fragrância. Que é o Lacoste Sensuel. Que é um perfume descontinuado há milhões de anos, né? E ele tem uma coisa instigante. Parece que te chama, sabe? Parece que chama a pessoa pra te cheirar. Eu digo até afrodisíaco mesmo. Tem uma coisa assim meio louca no perfume que atrai. Mesma coisa que tem lá naquele. Tem nesse aqui. Não dá vontade de parar de cheirar. Deixa eu esperar a obra do vizinho ali dar uma parada. Voltando. Eu gostei muito dos dois. Muito. Pra mim. É que eu borrifo isso aqui, gente. Vamos borrifar um pouquinho do meu cabelo. Gente. Que cheiro é esse, gente? É muito bom. Sabe por quê? É um cheiro muito equilibrado. Parece um floral. E tem uma fruta. E parece que dessa fruta vem um toque doce. Gente. É um cheiro que... Eu não consigo imaginar alguém torcendo o nariz pra esse perfume, não. Pelo contrário. Eu consigo imaginar que de dez pessoas que sentirem esse perfume, pelo menos nove vão gostar e vão querer comprar. Porque é muito gostoso. E ele também tem alta fixação. Sem incomodar. A fragrância dele, gente. Que coisa louca. Parece que não dá vontade de parar de sentir. E por que que isso é bom? Você passa de manhã e ele só vai sair à noite quando você tomar banho e mesmo assim não enjoa. Dá pra usar no calor, tá? Eu quando vi esse liquidozinho aqui, né? Meio noturno nessa caixa. Né? Nui. Nui. Intense. Eu pensei, cara, isso aqui vai ser aquele tipo de perfume que incomoda. Hum, hum. Que isso. Muito bom. Patrícia Poeta. Bom gosto que ela tem. Se ele é inspirado em algum importado, não sei. Mas ele é a perfeição. Dos dois, eu confesso que foi o que eu mais gostei. Tô muito apaixonada. Não me imagino mais sem esse perfume. Também três borrifadinhas. Quatro suficientes pra andar cheirosa feliz. Não incomoda, mas você sente o tempo todo aquele perfume exalando. Muito bom. Eber comentou quando eu usei os dois. Então assim, ele, gente, não comenta mais tanto. Antigamente, sempre que eu passava perfume, ele comentava. Agora, né? Três anos já praticamente juntos. Ele já tá mais do que acostumado comigo perfumado. Então ele já não fica o tempo todo perguntando, sabe? Agora ele geralmente pergunta só quando é um perfume que ele gosta muito. Até pra... Eu tenho certeza disso. Pra quando a gente for em algum lugar, às vezes ele fala, ah, usa aquele, sabe? Então ele pergunta mais pra isso. Se ele gostar, mas ele não achar nada incrível, ele não pergunta. Ele pergunta ou pra criticar. Pra criticar, ele pergunta, né? Pra falar, não gostei muito, não. Não, esse perfume não tá fora da validade, não. Às vezes ele fala isso. Esse perfume não estragou, não. Ou porque ele gostou muito e ele quer saber qual é. Quer ver o vidro, enfim. E esses dois, quando eu usei, ele gostou. E, gente, pra mim, esse aqui... Ah, esse aqui é muito bom. É porque eu amo o Linterdi. Tanto que eu comprei, né, gente? Não é barato o Linterdi. Então eu tenho que eu amo. Ele é muito gostoso. E esse aqui me lembra. Só que é um cheiro que eu meio que já conhecia. Então... Mas esse aqui é muito sensual. Gente, se você não é sensual, não gosta de exalar sensualidade... Esse aqui vai fazer você exalar. Esse perfume é muito... Olha. Mas esse aqui tem um toque meio flor de zico. Tem. Eu não sei explicar, gente. Só sentindo, pra vocês terem uma noção que ele tem uma coisa meio que chama, sabe? E esse aqui, ele tem um adocicado, mas é zero infantil. Um adocicado mais envolvente. Isso. Envolvente. Enfim. Na minha opinião, três borrifadinhas. Mas eu gosto que exale muito, Loma. Quatro borrifadinhas no máximo, vai? Eu sei que eu passei o canal todo falando pra dar oito borrifadas pelo menos. Mas hoje eu vejo que alguns perfumes não tem necessidade. Quatro borrifadinhas desses perfumes aqui já deixam um longo rastro. Exala pra caramba. E a fixação é surreal. Gente, vale muito a pena. O desempenho na pele é muito bom. E a projeção são altíssimas. Então, e o cheiro? Nota 10. Então, assim, tá mais do que aprovado. Eu não sei se Patrícia Poeta só tem esses dois perfumes com a Giverny. Porque se tiver mais, eu quero muito conhecer. Eu quero todos. Porque já me agradou de cara. Já me agradaram os dois. Então, tenho certeza que se ela lançar mais alguma, eu vou gostar também. Então, Patrícia Poeta está de parabéns. Tem muito bom gosto. Já sabemos que a Patrícia Poeta é muito cheirosa. Porque esses dois aqui, gente, muito, muito maravilhosos. Vocês encontram lá no site da Giverny. Tá? Eu vou deixar o cupom passando na tela pra vocês. Quem quiser pagar com desconto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já compraram esses perfumes e já conhecem, deixa aqui nos comentários. No box de informações. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Tá bom? E o site também está no box de informações. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.